O Sissexpo é um evento que, além de demonstrações de produtos e de soluções, é um evento também em congresso para os profissionais conhecerem e terem a experiência de aprender coisas novas, vindo de outros profissionais. Que além de um evento de demonstração e do congresso, é uma troca de experiências entre o próprio congressista em si, o apresentador e a gente aqui também do fabricante. Criação de conteúdo, na verdade, é uma profissão. A gente pode falar que é uma série de profissões novas que estão no mercado do audiovisual. Muitos desses criadores que vêm aqui a um evento como a Content Creator Expo, a ideia deles é justamente entender esses novos equipamentos, essas novas tecnologias para poder entender e fazer um estudo de acordo com o próximo investimento que eles vão fazer. Para a Canon é muito importante essa retomada dos eventos presenciais. Depois de dois anos afastado, apenas com eventos online, poder estar presente novamente com o público, trazendo os nossos produtos, a nossa nova linha de produtos, as mirrorless, principalmente a R5, R6, que o público estava bastante curioso para conhecer, fazer o touch and try, ter experiência do hands-on. Os produtos que a gente tem servem basicamente desde o youtuber, do criador de conteúdo, do vlog, até passando para a produção de evento social, por exemplo, indo para o jornalismo, para o cinema, para o documentário e tudo mais. A gente mostra todas essas soluções aqui e nós temos aqui também para demonstrar tanto os modelos de entrada, passando lá XA15, 45, até a XF605, que é o nosso modelo topo de linha hoje para a produção jornalística. Falando exclusivamente de Canon aqui, por exemplo, o bocal RF, as lentes já são 8K. A minha palestra foi sobre ótica, né? Então a minha palestra foi mais nessa linha aí de tentar explicar, exemplificar as diferenças técnicas entre uma lente de televisão, uma lente de cinema, uma lente de fotografia e para ele entender, o criador de conteúdo entender o que é mais adequado para ele, para ele fazer o investimento certo. Parte do nosso trabalho na Canon é justamente também essa parte de educar o mercado, para eles entenderem aonde vai investir o dinheiro deles de fato.